Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, como sempre, na minha casa, nessa quarentena E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha festa de menina aqui em casa Então, começando, né, vou falar um pouquinho do porquê Se a minha mãe vai lá pegar a maçã do amor Ah, gente, também tem morango, sério, morango Com aquele coisinho de maçã do amor por cima Olha, gente, que é minha irmã da comida agora Ah, e também eu quero dizer pra vocês, muito obrigada pelos meus inscritos E daqui a dez dias vai ser o meu aniversário E também vou comemorar os meus inscritos É... É, então vamos lá no turno, nós estamos esperando A gente está feliz Tchau Vai deixando seu like, like, like Like da Shirley Like, like, like E suas pirifécias Vamos lá? Tá, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Esse cenário Esse cenário Esse cenário Eu já gravei alguns vídeos com esse cenário Agora vamos ir para as comidas Gente, eu não sei se vocês estão vendo essa sombra É por causa do flash que eu botei Porque tá de noite, olha Estão vendo ali, tá de noite E, então, vamos lá para as comidas que eu amo demais Gente, eu acho que isso daqui é a paçoca É paçoca, gente Gente, essa paçoca é muito boa É paçoca, é paçoca doce, né E aqui Aqui são tijolinhos Gente, o que tá é essa faquinha aqui? Para cortar os tijolinhos assim Porque a minha mãe tava cortando, né Eu não sei a mão Porque Tava botando Não, na verdade Tava cortando o bolo Aí ela deixou sem querer aqui Mas eu vou botar pra cá Ó Aqui tá o tijolinho Que é uma delícia também Aqui é o bolo E aqui é a maçã do amor Gente, olha A maçã do amor Porém, o pai que fez Aqui Gente, como vocês viram As comidas E agora vamos aqui Para a parte das brincadeiras Gente, olha aqui que é minha mãe É essa fogueira Olha isso Gente, ela não é linda Eu nem sabia Sério Eu nem sabia Que ela tava abrindo Essa fogueira Olha ali É atrás Agora eu vou aqui Para as brincadeiras Gente, isso aqui também É uma brincadeira, tá Que a gente inventou Isso é uma brincadeira E aqui Acerte, ó Feito de meia, tá Aqui também É a pescaria Tem até o cabo Aqui Aqui, ó Gente E aí Também Cabo E aqui também É outro cenário Isso a gente já sabe Aqui, ó Aqui também é outro cenário Não é ainda Foi Tem um momento pouco Foi um momento pouco Isso Oh, isso Isso É um momento Não é Isso Isso É um momento É um momento E aí Onde É um momento Eu vi Eu não quero mais Dança, neném Dança, neném Dança, neném Dança, neném Dança, neném Dança, neném Dança, neném